Infelizmente, pessoal, a coisa não anda muito boa para o ator da Marvel, Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro. Há alguns dias atrás, eu trouxe a notícia sobre as hipóteses de como teria acontecido o acidente dele. Entretanto, a versão oficial já foi divulgada através da voz da prefeita da cidade em que ele mora, que foi algo extremamente terrível. Vou te contar nesse vídeo, mas curte ele, compartilha com o amigo. E também ativem todas as notificações o sininho, para que você nunca possa perder nenhum vídeo aqui. É o seguinte, pessoal, ele estava em casa e lá o local onde ele mora é acometido por muitas nevascas e por conta disso, ele já tem todos os equipamentos e maquinários para remover a neve quando precisa. E foi quando ele viu um carro atolado na neve na frente da casa dele. Ele então resolveu sair de casa e oferecer ajuda à pessoa que estava com o carro atolado. Ele então foi para trás do carro e tentou empurrar. Ele tentou empurrar e não conseguia, o carro não saía do lugar. Foi aí que ele pensou, poxa, eu tenho equipamento de remover neve lá no quintal, eu vou lá buscar e vou utilizar esse equipamento para tirar a neve ao redor do carro e aí eu empurro de novo para exercer que o carro tem tração para sair do lugar. Foi isso que ele fez. Ele foi até o quintal e pegou um trator da neve. Esse trator pesa cerca de 6 toneladas, o que equivale a 4 a 5 carros mais ou menos populares. Ele veio com esse trator até o local onde o carro estava atolado, removeu a neve ao redor do carro, e aí desceu do trator para tentar empurrar o carro para ver se tinha tração de sair. E aí nesse momento, pessoal, que algo bastante misterioso aconteceu. Não se sabe o motivo ou por que aconteceu, mas de alguma forma o trator dele de remover a neve acelerou na direção dele. Ele tentou pular para salvar o corpo, mas infelizmente as pernas dele ficaram presas nesse trator. E é nesse momento que as coisas começam a ficar assustadoras. Isso porque um trator esmagou os membros inferiores dele. Inclusive existem hipóteses na imprensa norte-americana de que ele nunca mais voltará a andar por conta disso. Ele está internado na UTI. O estado dele é bastante delicado. Isso porque ele até postou uma foto ontem, meio confuso, sem saber do jeito que tinha acontecido. E não se sabe se infelizmente as pernas dele foram amputadas. Porque os vizinhos que socorreram ele, um deles é médico, dizem que teve que fazer um tourniquete para evitar que o sangue dele se esvaisse inteiro e ele morresse ainda naquele local.